Então tá, Mai, muito obrigado por estar me recebendo Um brinde a esse encontro, sempre produtivo, sempre bom Com certeza, pra mim melhor ainda Claro que a nossa intenção da equipe do Arquiviva Em estar visitando o ateliê do Mai Bavoso É justamente essa conexão que nós temos Com a questão da sustentabilidade O Mai é um baita de um artista, que a gente ama o trabalho dele Mas principalmente essa questão do conceito que o Mai leva muito a sério Do respeito à natureza, de reaproveitar os materiais Aqui pra todo lado que eu olho, eu vejo coisas sendo aproveitadas Isso é fantástico Combina muito com o conceito de trabalho que nós temos no Arquiviva Que é a questão da arquitetura sustentável Mai, assim, desde quando tu começou a criar essas coisas utilizando material reaproveitado? Sempre 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 Isso foi um... Era uma... Primeiro a curiosidade Eu me lembrei esses dias quando eu fiz Senai Você vê, eu tinha 14 anos de idade Eu já fazia isso, mas já tinha esse hábito de aproveitar peças Meu pai tinha uma oficina, tem uma oficina até hoje Então ele guarda pedaços de metal Ele me ensinou que metal que é, pra que serve Então eu sempre tive esse gosto Por guardar peças, né? Por reutilizar E eu me lembro no Senai tinha uma máquina, cara Que era uma injetora de plástico Então aquelas sobras retorcidas, transparentes E eles fizeram um concurso de arte lá E eu fiz uma escultura com aquilo Eu juntei aquelas peças e acabei ganhando o tal do concurso Você vai ganhar o livro Muito legal Muito legal Eu adoro essas histórias de Senai Porque eu também fiz Senai, né, cara? Você fez, né? Eu me identifico muito Mas eu fiz mecânica, né? Na minha época Fui... Fiz tornearia mecânica Eu também E tu sabe que... Eu fiz mecânica geral Que abrangia tornearia Mentira, eu fiz ferramentaria Ferramentaria Era muito bacana Porque a gente acabava fazendo as soluções Para... De peças, para os colegas Executarem os trabalhos E a... Criar a ferramenta de uso Isso daí era um bônus que ganhava Só quem tinha as melhores notas do Senai de Jundiaí Podia fazer ferramentaria O nós era o segundo O primeiro era matrizaria Matrizaria era o... Você fala que essa modéstia eu fiz... Ferramentaria Agora, a importância de um Senai na vida Para mim, por exemplo Dentro da própria arte Porque existe a técnica Para mim Técnica é essencial Para você soltar depois Para você se inspirar Para você bloquear depois É me organizando Que eu posso desorganizar Então, a construção Ela tem que ser real Ela tem que ser... Nós estamos aqui com madeira Que já foi reaproveitada na época Muito antiga Bem tratada De uma olaria E aqui Isopor Isso aqui é isopor Porque lá do outro lado A gente faz gravações Tudo é forrado de isopor Nessa peça Porque é acústico e térmico Bacana Eu acho fantástico essa questão E remete E eu me identifico muito Com essa história Que tu conta do Senai Que eu sempre... Eu lembro que a gente tinha lá Uma placa Num dos acessos Que dizia assim Manufatura E eu acho fantástico aquilo Eu fui... Na época... O que é manufatura, né? E aí o professor dizendo É tu pegar uma peça bruta E tu transformar em algo E eu ficava maravilhado De ver que eu pegava Aquela pedaço de aço E depois eu transformava Ela numa peça E fiz muito... A gente fez muitos itens acabados, né? Eu lembro que o... Nós fizemos lá Um semestre... Não é um semestre Um ano inteiro Era um perfurador de papel Que perfurava, sei lá Cem folhas de papel Era um perfurador gigante E cada... Tinha várias etapas de produção Isso é fantástico E eu acho que... A gente traz lá de trás A gente que é meio arteiro, né? A gente traz lá de trás Essa veia Que mistura arte Mistura técnica Mistura transformação, né? O que é arte pra mim? A arte não é pintar Ou desenhar Ou esculpir A arte é como você faz isso Entende? Eu me lembro do meu pai Fazendo peças No torno No velho imor dele E eu acabei comprando dele Então, ele fazendo as peças Ele subia Da oficina dele Pra minha casa Que era Era o mesmo terreno Ele construiu a oficina ali Ele saia da oficina E ia levar pra minha mãe ver Aquela peça polida E ela olhava como uma joia Essa foi a concepção Que eu tive de mecânica Entende? De profissional Foi o meu pai Então, esse gosto Por isso veio daí Mas tem arte no que ele faz Tem Entende? Tem Eu respeito Eu acho que todos os trabalhos Todas as profissões Você pode fazer com arte É A questão da transformação Que eu digo Que eu acho fantástico Falando da questão do isopor Hoje até trouxe uma peça aqui Pra ti de isopor Pra tu aproveitar Uma caixa de salmão chilena O meu vizinho Ele tava colocando no lixo Sim E eu Eu vi a hora que ele tava colocando no lixo E foi lá E peguei ele Ficou até me olhando Ah, eu vou levar pra um amigo meu Que Foi uma caixa dessas Foi uma caixa dessas Que foi o início de tudo Eu tinha Eu tive Durante muitos anos Eu tinha o Arte Café Lá em Capão E depois eu acabei Administrando A parte cultural E tive loja No shopping de Xangriwa Acho que foi nessa época Que a gente se conheceu Da história da arte aplicada Nos móveis Exato Aí o que aconteceu Eu tinha Eu morava O período que eu ficava lá Eu ficava a metade do meu tempo lá Inverno e verão Então eu morava Bem na esquina do shopping E eu via o descarte do shopping Minha loja era dentro do shopping Eu comecei a ter O convívio com o shopping E eu via o descarte E eu via o problema que era Pro cara do sushi Para as grandes lojas O que eles faziam com aquilo E é um problema Aquele isopor Eu comecei a olhar para ele E me lembrei Deu pescando no Xingu Peguei uma pirarara desse tamanho Quando a gente abriu Dentro da barriga Tinha bolinha de isopor De boia De coisa De camisinha de cerveja Bom Aquilo Aquilo passou na minha cabeça Como um filme Eu falei Mas é um material riquíssimo É nobre Aí eu fui pesquisar O que era isopor É um plástico Ele leva 300 anos Opa Comecei a pegar esse material E guardar Fiz um armário gigante Para cá Comecei a fazer armário Comecei a brincar com isopor Comecei a testar a resistência Fazer sete anos Antes de comercializar Comercializar alguma coisa Porque minha ideia Não era comercializar nada Minha ideia era aproveitar Aquele material que eu achei rico Aproveitar como utilitário Utilitário O máximo que eu pudesse usar Na loja E quando percebi o resultado Aí começou a mudar na minha cabeça Eu posso ensinar Isso vai parar nas periferias Isso vai parar nos arroios Dá para fazer coisas com isso Coisas que podem molhar Não mofam Cara, começou a me aparecer Um monte de ideias Só que você precisa estruturar Essas ideias Eu não posso sair Então eu comecei a testar aqui em casa Aqui em casa Se você der uma olhadinha Tem isopor Por tudo Tem muito material Nós estamos pisando Em cima de material descartado Aquelas pedras todas Presentes da marmogram Material que iria para aterro Ele me permitiu que pegasse O material que eu precisasse Eu fiz todo o piso daqui de casa Com esse material De carro Trazia de carro Todas as cargas Escolhi as peças E aprendi a fazer meus mosaicos Do meu jeito Tem meu gato no chão Então eu Tudo que tem aqui Foi de certa forma reaproveitado Eu lembro que quando a gente construiu Eu digo a gente Porque eu e o Zé Martins O Zé Martins me ensinou muita coisa disso Ele tem também por hábito isso A casa dele é um luxo Uma hora vale a pena você falar só Marcar com o Zé E ver o que esse cara está fazendo Com garrafas É um negócio maluco Então eu tenho aprendido muito também com ele E com muitas outras pessoas Com você mesmo A iluminação da parte de cima Os luzes lá são seus Com o feito com vidro de pepino Então a gente vai aprendendo Como trabalhar o material A gente vai E aí você pode passar adiante Então um trabalho que eu tenho Que foi o maior teste da minha vida Foi o Work Na frente do Unicinos É um hotel onde vários andares Eu fiz todo o logo deles De forma artística Ficou todo com isopor Bacana Agora antes de ontem Entreguei um touro Um touro em tamanho natural Que ficou de ponta cabeça Numa casa em Novamburo Uma casa de carnes É um local muito especial Então hoje ele virou um negócio pra mim E eu fico ansioso em que as pessoas compreendam E vejam porque dá pra fazer muita coisa Eu gostaria que usassem todo o isoporo Eu não me importo em ensinar E mostrar Porque a minha ideia realmente é essa É tirar isso A possibilidade disso Parar no meio ambiente Ou na barriga de outra pirarara E a gente possa usar um material Que é leve Ele flutua Durável Super durável Super durável Resistente É mãe E é exatamente esse o ponto Que nós no Arquiviva Somos fãs do teu trabalho Que é todo esse conceito E me parece E assim como pra mim Foi também Antes de se falar em sustentabilidade Já temos esse conceito Eu lembro que Eu fiz alguns períodos de química Depois que eu terminei o segundo grau Aqui no Vomburgo Na Liberato Outra referência E eu ficava fascinado Hoje em dia eu vejo o pessoal falando De tratamento de esgoto E reaproveitamento de matéria orgânica Que é do esgoto cloacal E tal Hoje eu vejo as pessoas falarem disso Há vinte e poucos anos atrás Eu via os alunos na Mostratec Apresentando projetos Aproveitando aquele material E transformando em adubo Então assim O brasileiro por si só É um povo muito criativo Sim É uma vocação que o brasileiro tem Eu já falei muitas vezes isso Agora Nós vamos adiante ainda Como raça humana Nós não vamos mais defecar na água Que a gente vai beber Entendi Eu acredito que a evolução do ser humano A gente pensa que ela terminou Que a gente não anda mais de quatro Ainda precisa muito De evolução Para a gente se fragar E acho que nós estamos vivendo Uma época maravilhosa da humanidade Dura Mas maravilhosa A minha geração pegou uma fase De ver o homem chegar na lua Em preto e branco Até a gente poder Estar falando e vendo a pessoa Do outro lado do mundo Do outro lado do mundo Em segundos Se parar para pensar É maior do que a revolução industrial Foi um boom E os animais estão sendo recolocados As coisas estão começando Já começou a ficar muito ruim Você desmatar Não é porque a consciência humana É porque a evolução vai levar para isso Ou não tem raça humana Então o que parecia bobagem hoje É uma coisa muito séria E a gente está percebendo Aqui na minha casa Numa área pequena de terra Mas como é zona rural Eu sinto o efeito A seca que nós tivemos agora Nesse ano aqui Foi uma seca que secou Vertente em São Jacó Quem conhece Lomba Grande Rio Grande do Sul Nós estamos no paraíso O melhor lugar do mundo E águas Eu perdi muito peixe aqui Nunca tinha baixado a água do lago Então a gente começa a perceber A mudança Ela é real Uma coisa que eu reflito também Eu falo muito com a arquiteta Patrícia Lá do Arquiviva Que há um tempo atrás Essa coisa de reaproveitar material Era uma coisa que era meio discriminada Que era tipo assim Aquele cara que não tem condição De ter um produto novo Tem que aproveitar aquele material E dar o seu jeito E hoje em dia o jogo virou Hoje em dia A gente está na moda Fazendo esse tipo de trabalho Estilo é interessante Estilos Quando você faz com estilo Você pode reaproveitar Você pode Você pode Está do jeito que você É estilo Eu acho que o momento é nosso Porque a gente já faz isso Há muito tempo Como conceito mesmo Como ideia Por acreditar Mas tem muita gente Hoje a dificuldade agora É você conseguir Passar por cima dos aproveitadores É aquele cara que A etiqueta dele Ele usou com uma linha Feita de fibra de bambu Pô, tudo bem Nesse ritmo E o cara se diz Super sustentável Sustentável Então Eu também tenho intriga Com isso aí O cara que usa O canudinho de inox Que vai reutilizar Mas ele é fabricado na China E vem numa embalagem De plástico e papel E papelão, né É uma coisa que me irrita demais Mas enfim É a evolução da raça humana Mas vamos chegar lá Mas o que eu digo O que eu digo Mas é o seguinte O primeiro passo Eu creio que é As pessoas se despertarem Para essa questão O segundo passo É como que a gente Está fazendo aqui Que é a intenção Desse bate-papo Dessa visita Que é mostrar Para as pessoas Que a gente também Pode ser sustentável Na prática Na nossa casa Eu fico olhando Esse teu piso aqui E eu fico fascinado Com ele Porque Era um material Que claro Ele ia ser descartado Num local que é permitido Lá pela indústria Pela empresa São muito sérios Mas cara Tu pegou esse material E tu fez o piso Da tua casa Sim Sabe com ele Eu acho que o papel Do artista O papel do artista É apontar uma direção Mesmo que a gente Mesmo não saiba Ninguém sabe o que procura Como dizia o Itamar Assunção Mas Eu olho o material E eu vou trabalhar Esse material Mesmo que eu erre Vai servir Para alguém acertar Então Eu acho que o papel Do artista É mostrar É claro Que é tudo simbólico Para mim Deixou de ser simbólico Quando passou a ser Da minha utilidade O meu guarda roupa Os lixos Aqui em casa Tudo eu fiz Com o material Com esse material Essa horta Que a gente está olhando Esse canteirinho aqui Tem muitos aqui No ateliê Olha o tamanho Desse hortelã Porque o bichinho Não gosta muito De subir no isopor Mas a planta Adora o isopor Então ela está quentinha Ali Está em um clima Agradável E olha o tamanho É a prova Do que eu estou falando